É você que tá namorando minha filha? Sim. Senta aí pra nós conversar. Qual a sua intenção com a minha filha? Minha intenção é casar com a sua filha. Mas você trabalha? Não. Dá pra ver se tem cara de preguiçoso mesmo. Eu não gosto de trabalhar mesmo não, dona. Mas eu tenho plano pro futuro, pra nós dois. E qual o plano que é? É casar, fazer faculdade, cursar? O que você pretende? Quando nós casamos, vamos fazer três filhos de uma vez e fazer o cadastro de outra família. Aí eles recebem R$ 600 e cada criança R$ 150. Tá bom, tá. É o quê? Não tá bom? Você vai viver de ajuda de governo, rapaz. Oxe, não tá bom? Quem aguenta trabalhar nesse calor? Ninguém. Rapaz, você é novo. Você tem como trabalhar. E você quer viver ajuda de governo. Vai dizer que a senhora não recebe bolsa de família? Aquele que não recebe bolsa de família no Brasil quer atirar a primeira pedra. Olha, rapaz. Eu recebo sim. Mas como a filha é minha, eu quero o melhor pra vida dela. O melhor sou eu. Entendeu? Não. O melhor pra vida dela é arrumar um cara que dá futuro pra ela. Eu não tô dando não. Vou fazer investimento. Fazer três crianças. E receber bolsa de família. Que futuro, hein? Se tiver mais maiorzinha, eu faço mais três. Que futuro. Engravidar minha filha. Sim, né? Oi. Não.